Verdade é que fala! Nossa senha! Meu Deus! Meu Deus! Chegue! Chegue! Liga! 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 Chega! 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 Isso aqui é nosso brinquedo! Chega! Cadê a cara? Você é pai? Você é pai? Os caras vão em carrinho de bate-bate! Isso aqui é da roda! Meu Deus do céu! Ela é por lá! Agora vem mais bonita! Por aqui é ruim o caminho! Por aqui é ruim! Por aqui é ruim! Vamos chegar! Largadinha? 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 Largadinha! Não, não, não! Não compensa! Meu Deus! Não compensa! Caralho! 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 Meu Deus do céu! A última vez que eu fiz uma cotação, Caralho! De pneu era 650 cada um! Faz uma galinha! Faz dois anos! Uma promoçãozinha que eu tinha visto! Pô, agora eu não acho por menos de 800 reais, cara! Um pneu! Um pneu! Um pneu! Aí o que nós vamos fazer? Meter o câmbio, né? Meter o câmbio pra dar aquela... Cara, olha como evitar o trânsito hoje! Quatro horas ainda! É igual São Paulo! Colocar o câmbio, achar os pneus! Aí nós vamos do jeito que tá aqui o motor! Não vai ser o que faz lá! O cabeçote vai ser o mesmo! Tudo o mesmo! Vedada que fala! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu vou me despedirando! Vai virar! Eu vou me despedirando! Vai virar daqui! Vai virar daqui! Ele matou do agulho! Chegando em piado! Meu Deus do céu! Segura! Olha moleque! Olha moleque! Olha nós na BR de novo! O jeito que a Piazara gosta! Dando aquela sentida no goleto! E aí sim! Aí sim joga! Já alcançamos o turbão aqui! Vai ou não vai? Ô Larga Aí sim Viniciel Vou aguentar a nave Aí o Viniciel já tá sentindo já Turbeira na Na BR Da hora Meu caramba calorzinho Vamos entrar aqui então Que que eu Que que eu Vem 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 Uaaaaa Mole Tá vendo Tá vendo Porra Adiós Meu Senhor Meu Deus Meu Deus Caralho Meu Deus do céu Caramba Olha o braço do menino Deixa eu arrepiar Caralho mano Fico em choque Ai meu Deus Nossa Nossa Vai ter eufórico Opa ele parou lá Vamos Vamos moleque Aí sim Aí sim jovem Alegria do domingão Da rolê de turbeira Ué Ué O que que aconteceu Vamos ver Vamos ver Mas tava meio amarrado Cara Tentar mais uma puxada Pra ver Vixe maria Vixe maria Aham Normal Turbol é assim mesmo Turbol é assim mesmo Soltou a mufla da turbina Soltou a mufla da turbina Que era o final do rolê Tá ligado Kiko Kiko Vem aqui do lado Malerê Trás 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 Eeeeeda foooso trás Eeeeeeeet blij Ô, o rolezinho foi da hora, hein, mesmo. Valeu, rapaziada. Alisson do Jetta, hein, o canal tá na descrição. E é nóis que boa, Bruxa. Até drift, filho. É nóis, filho. Segura no like aí. Ó, galera, olhando. Ninguém tem de nada, ninguém tem de nada, mano. O cara tava olhando o gol ali, né, porque ele tá sem capô, né? Aê, né? Se é o piado YouTube, o cara te der, né, aparentado, assim, ó. Ó essa frega, ó essa frega do monstro. Caralho! Meu caralho! O cara tá sapegando. O cara tá sapegando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma